Garantir os direitos dos consumidores é a principal preocupação da Agência Nacional de Telecomunicações, após o pedido de recuperação judicial feito pela empresa de telefonia Oi. Em nota, a Anatel informou que vai tomar todas as medidas necessárias para preservar os direitos dos clientes da empresa. A agência também afirmou confiar na justiça para encontrar o melhor caminho e solucionar a situação da companhia.